E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash of Clans e o vídeo de hoje é sobre aquela série do push pra centro de Vila 7, galera. Olha isso, eu tô com 1.979 troféus, já vou buscar junto com vocês a Liga Cristal, valeu galera? Vamos lá, vamos ver aqui ó, pra vocês terem uma ideia aqui de quantos troféus é. 2.000 a gente chega na Liga Cristal 3, galera, mais uma vitóriazinha aí de 21 troféus que eu vou tá procurando aqui. Galera, pra ter sucesso nesse push de centro de Vila 7, você tem que ter paciência, cara. Não adianta atacar qualquer Vila, tem que procurar. No momento, na Liga que eu estou, eu tô caçando CV7 e porra, tô dando 100% direto, cara, olha isso ó. Ó, só 100%, fico olhando ó. Top demais. Olha a estratégia que eu tô utilizando. Consegui comprar meu rei ó, não sei se vocês repararam aqui ó. Ó, 8 dragões, 20 servos, o rei e 3 raios. Essa é a estratégia, eu dei uma melhorada na estratégia, eu tava levando 10 servos, agora eu tô levando 20 porque eles vêm por trás, entendeu? Vamos fazer uma batalhazinha aqui ao vivo aqui junto com vocês, vocês terem uma ideia e depois eu vou deixar no fundo alguns replays, entendeu? Olha isso aqui ó, é um CV7 complicado, 15 troféus não me serve, vou tá passando direto, entendeu? Vocês tem que ter paciência em achar a Vila certa pra você atacar, valeu? Então, eu vou voltar assim que eu achar a Vila ideal aqui pra atacar junto com vocês. Galera, achei uma Vila aqui ó, centro de Vila 7, vou atacar ela por 13 troféus aqui porque, olha isso, tá com todas as defesas anti-aéreo pano, então não vou poder, não posso deixar passar. Vamos ver se tem castelo do clã, não tem. Então, vamos jogar aqui ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pegar logo essa torre da arqueira aqui que dá um dano legal aqui nos dragões. Vamos soltar mais que isso não, vamos ver se a gente consegue limpar essa Vila aí, principalmente com esses dragões aqui ó. Vou jogar um ali ó, pra poder ajudar lá, limpar, vamos ver se tem edificações laterais, não tem galera, olha isso ó. Centro de Vila 7 aí, bem fraquinho, deve ser recente aí, o Rei Bárbaro nível 2. Vamos ver aí como é que a gente vai desenrolar essa parada aí, qualquer coisa a gente joga mais servos aí pra poder ajudar. Ó, aquela bomba lá, ela destruiu, vou jogar mais uns 4 servinhas ali no meio ali, pra poder ajudar ali. Só que eles foram pro lado. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue destruir essa... Vou jogar aqui ó, pra chamar atenção daquela torre da arqueira lá, entendeu galera? Enquanto os dragões conseguem fazer a limpeza ali antes que elas foquem nele. Tá focada no rei, até destruir o rei, os dragões conseguiram limpar ali ó. Agora vou jogar 3 servinhas aqui ó, pra pegar esse canhão aqui, porque essa terra ela tá porrando aquele meu dragão ali ó. Vamos ver se eles conseguem destruir a terra logo ali ó. Antes de destruir o dragão, vai destruir o dragão. Mas será? Destruiu a terra, ela show. Agora acho que... Com mais esses 2 dragãozinhos aí, mais aquele servinho ali, a gente consegue limpar essa vila aí. Limpa de boa. Tem muito tempo ainda né galera, olha isso ó. Então vocês tem que prestar bastante atenção, tem que procurar bem mesmo a vila. E... Com paciência que vocês vão achar uma vila legal, vocês vão poder poupar tropas. Vai chegar num certo determinado ali, numa certa liga, que vocês vão ter dificuldade de achar CD7. Entendeu? E os CV7 que aparecer vão tá bem upado, porque os caras tão em push. Mas aí, 2 estrelas em CV7 é praticamente certo, vai eu? Ó, 13 troféus. Vamos ver aqui ó. Pegamos aquele bônus ali, show. Ó, 1992. Vou procurar mais uma batalha aqui. E já volto, pra ver se eu consigo chegar na Liga Cristal. Valeu galera? Então galera, achei uma aqui ó. Muito boa pra se atacar. Tá com uma defesa aérea ali. Upando. Tá com 11 troféus, mas eu vou buscar pra mostrar pra vocês como que eu tô fazendo aqui no meu push aqui. Valeu? Vou destruir essa aqui de trás aqui, que tá bem mais protegida. Olha isso galera. Destruí ela. Agora eu vou jogar um dragão nessa ponta aqui e outra aqui. Então vamos começar ali. Repara que eu não tô levando todos os... Todos os meus... Os meus servos né galera. Vamos jogar um aqui e outro aqui pra poder ajudar. Vamos esperar aqueles dragões chegarem ali. Pra ver se desarma alguma bomba anti-aérea. Desarmou. Aí eu já vou vir com eles, com os servinhos aqui ó. Pra poder ajudar ali ó. Pra chegar mais rápido naquela defesa aérea lá. E já destruí ela. E agora só... Olha a direita aí e correr pro abraço. Que com certeza aí... Vai ser 100%. Entendeu? Não tem mais defesa aérea pra destruir os meus dragões. Os servinhos ajudando ali por trás. Show galera. Essa parada aí... Ó já fiz uma estrela. Já focamos no centro da vila. Cara não tem mistério. Não tem mistério. Você vai conseguir chegar longe com essa estratégia. Vai poder buscar as gemas aí da liga cristal. Gema da... Liga mestre. Gema da campeão. Com certeza. Valeu galera. Só utilizando essa estratégiazinha aí. De 20 servos. E... 8 dragões. 3 raios. E o seu rei. Repara galera. Aqui eu tô fazendo push sem castelo do clã. No castelo do clã você ainda pode levar... Se eu não me engano você pode levar um terremoto. Dependendo de como tu tiver ali... A antiaérea do inimigo ali... Você pode levar um terremoto. Pode... Fazer uns testes cara. Eu não tenho certeza. Se o terremoto junto com 2 raios destrói. Pode de repente levar uma precipitação. Entendeu? É bem da hora essa estratégia aqui. Entendeu? Eu tô pensando em criar um clã somente de CV7 que esteja fazendo push. Subiu pro CV8 vai ter que abandonar o clã. Valeu galera? Mas essa ideia tá aqui na mente. Porque administrar um clã é foda. Olha aí. Fomos promovidos. É muito cansativo. Eu tô sem tempo cara. Pra jogar. Entendeu? Meu tempo tá muito curto mesmo. E... Se eu montar eu trago no próximo vídeo de push aí. Mas vamos ver. Olha lá galera. Vamos ver aqui ó. Olha isso. Destrua 100 centros da vila. Em batalha multiplayer. 10 geminhas aqui. 100 XP. Show. Vamos ver aqui a outra aqui ó. Assalto heróico. Mais 5 gemas. Top demais. Cadê? Mais 25 gemas aqui ó. Pegue 800 de ouro da torre do tesouro. Top. É. Olha quanto temos de gema galera. Olha isso. E agora? Melhor da liga. Junte-se a liga cristal. 250 gemas galera. É muito top. Valeu galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou compartilha esse vídeo com um amigo de vocês. Galera. Pô dá moral. Compartilha os vídeos. Quem gostou. Vá lá. Compartilha no Facebook. É simples. É bem rápido. Ali no YouTube. Tem a opção de compartilhar. Que você vai distribuir para todo mundo aí. E vai ajudar essa série aqui. Bombar. Valeu galera. Se não for inscrito. Se inscreva né. E deixa aquele like para fortalecer. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.